A Geração Futuro, por meio do projeto Cidade Sustentável, realizou o arraiá da Geração Futuro. Então nós reunimos hoje crianças e adolescentes do projeto Cidade Sustentável de 9 a 20 anos e a gente pôde fazer quadrilha junina, muito arraiá, muita dança, muita alegria, comidas, né, Pamonha, Canjica, e junto com isso a gente também realizou uma ação do projeto Cidade Sustentável dentro do arraiá, que é a contação de história, né, que foi a contação de um livro produzido por Caeliana e Vitória, que é a monitora do projeto Cidade Sustentável, onde o título do livro é a festa mais esperada, onde na oportunidade ela pode contar com dois integrantes dessa história do grupo Brincantes do Futuro, do grupo de teatro, pela manhã, e à tarde ela contou com mais dois integrantes do grupo Teatro Tubirabá, Letícia e Luan. As famílias não podem perder as tradições de rala-milho, as crianças, por exemplo, a alegria de ver os fogos estourando, com isso a festa de menina tem que voltar, como a de Caruaru, menina, a festa mais bonita do Nordeste. Nossa! A esquadria... Foi um desafio do professor para mim, para fazer uma história, e nessa história fala sobre os três santos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Santo Antônio. Mas, como eu sou menina, eu quis aprimoriar para Santo Antônio. E a gente fez... Eu fiz essa história. Os professores deram a ideia de fazer com esses santos. Eu fiz com um cordel também. Tudo isso na pegada lúdica, para as crianças, para que elas entendessem, né? Foi muito legal participar disso daqui, do nosso arraiá. Foi muito legal as brincadeiras que teve aqui, a contação de história, foi muito bom. Gostei muito de participar e de vivenciar essa cultura do Nordeste. Gostei muito de participar e de vivenciar essa cultura.